E aí pessoal, aqui é o Penka falando, estou aqui no WordFairCapt com o meu Axe Motherfuck Mage, tem uma galera aqui esperando o bicho nascer, vou matar aqui os 4 boss, os 4 chefes de Pandaria que dropa a montaria, os 4 word boss, no caso, chefe do mundo, beleza? O primeiro aqui é o Chá, o Chá é o seguinte, ele está nascendo só em um lugar só no mapa aqui, no Monte Com Lai, geralmente é aqui que ele está nascendo, nesse lugar aqui, beleza? Então assim que ele nascer aqui, eu começo a matar ele, são 4, tá? Bom, vai nascer aqui galera, o Chá, a galera está aqui, vai dar uns PVP louco aqui, porque tem uns caras da Aliança aqui, eu já matei uns caras da Aliança que estava aqui, matei um, 110 e matei um level 100 também que estava aqui enchendo o saco, tem uns caras voando aqui, daqui a pouco eles vão me catar, então eu estou nem aí, o objetivo do vídeo é matar os 4 chefes de Pandaria aqui que dropam montaria, o primeiro é o Chá, que dropa uma serpente muito bonita, vai meu filho, nasce logo, aí, ira, beleza, olha só, olha que belezinha, morreu, morreu, não dropou nada como sempre, ninguém vai me atacar, os caras são medrosos mesmo, hein, o cara correu já, deixa eu pegar aqui, bom, não dropou nada, então vamos para o segundo boss lá, beleza galera, esse aqui, deixa eu só mostrar a montaria que dropa, tá, serpente, beleza, aqui ó, essa aqui tá, Chá da Raiva, dropa essa serpente desse boss aqui, beleza, então vamos para o segundo, bom, voltei aqui, o segundo boss é o Galeon, tá, ele aparece aqui no Vale dos Quatro Ventos, beleza, nesse lugar onde eu estou aqui ó, nessa craterinha aqui ó, ele nasce aqui tá, também é fixo, beleza, e ele dropa essa montaria aqui ó, filho de Galeon, tá vendo, esse bicho aqui ó, tá, eu não tenho, tá, então esse é o segundo boss que eu vou matar, segundo World Boss né, de Pandaria que eu vou matar que dropa montaria, beleza, assim que ele nascer aqui eu volto a gravar, bom, nasceu esse bicho grandão aqui ó, assim galera, para level 110 é moleza tá, ele morre rápido ó, tem outra, tem mais umas pessoas aí, matando, morreu, tá, não dropou nada, que droga, só que coisinha de gold, beleza, então vamos agora para o terceiro, bom pessoal, cheguei aqui no terceiro lugar tá, como vocês podem ver, é na Ilha dos Gigantes, famosa Ilha dos Gigantes, fica em cima do monte com aia aqui ó, nessa ilha aqui em cima, beleza, é, o bicho nasce aqui no meioão, tá, no mapa aqui ó, no meio desses lagos aqui, tá, é o famoso Ondasta, beleza, que dropa essa montaria aqui ó, tá, escornante primordial de cobalto, beleza, tem chance de dropar essa montaria aqui do Ondasta, tá, então o Ondasta, para quem não sabe, é um dinossaurão maior que esse aqui, cheio de armadura e tal, assim que ele nascer aqui eu volto, bom, apareceu aqui o bichão, é esse dinossauro aqui ó, 19 milhões, tá tranquilo, olha aí, os sandalários não vão parar, não dessa vez, já era, dropou um anel, para uma mensagem de nada, bom, vamos agora para o último, então o quarto e último, o Odibosk dropa montaria aqui de Pandaria, bom pessoal, estou aqui na Ilha do Trovão, tá, Ilha do Trovão, que fica aqui ó, você vem em Steps, Tetao Long, beleza, Pandaria aqui, você vem aqui nesse lugarzinho aqui, mais ou menos, onde tem um portal, você fez umas quests lá, para poder entrar na Ilha do Trovão, e faz, você entra no portal aqui, aí você vai sair aqui na Ilha do Trovão, bem aqui ó, aí você vai andar para cá, vai chegar aqui no meio, beleza, onde a salsicha azul nasce, que é o famoso nalak, lak, 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 tá, foi uma piada, e dropa esta montaria aqui, que é ele mesmo de montaria, tá, dropa do nalak, serpentes da nuvem estroba gerante, cobalt, entendeu, sacou, dropa este bicho aqui, tá, que eu não tenho, beleza, então esse é o quarto, e o último, o World Boss aí, de Pandaria, que dropa montaria, tá, são quatro, tá, então, só esperar o nalak, lak, 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 lak nascer, e vamos matar ele, bom, salsicha nasceu, 26 milhões, beleza, vamos matá-la rápido aqui, vou ligar tudo, pra não ter erro, pronto, mata logo, sem brincadeira, porque só tá eu aqui, geralmente tem alguém junto, mas não tem não, morreu, infelizmente não dropou nada, tá bom pessoal, então esses foram os quatro chefes de Pandaria que dropa montaria, beleza, é, você pode matar cada um, uma vez por semana, beleza, toda terça-feira, uma hora da tarde, no caso do Brasil, é, eles resetam, tá, toda terça, uma hora da, da tarde, falei uma hora da manhã, tô doido, então, uma hora da tarde, tá, no Brasil, aí eles resetam, tá, então é isso aí, aquele joinha, aquele favorito, como sempre dando aquela moral pro meu canal, não caiu nada, mas tá valendo, bem que falou, bem que avisou, um abraço e até mais!